Oi, bom dia! Olha a situação da minha cara. Olha, não dá pra ver nada praticamente, mas hoje eu gravei o dia inteiro. Na verdade, essa semana, eu passei a semana toda pelo mundo. Pelo mundo. Sim, eu virei uma vagabundo. Eu passei a semana toda fazendo coisa, gravando fora de casa, quase não parei em casa. Mas agora, hoje, parei em casa para fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo. Eu inclusive falei em alguns vídeos pra vocês. Deixarem muito like, se inscrever muito. Porque eu ia fazer uma reforma no meu quarto. E essa reforma vai começar. Mas, olha a situação dele. Olha isso aqui, ó. Primeiramente que eu vou ter que organizar esse guarda-roupa todo. Porque eu vou doar um monte de roupa. Vou fazer a limpa. Geral, vou ficar com duas blusas e duas calças. Acabou, pra que mais? Outra coisa que aconteceu foi minha placa. De um milhão que caiu, né? Deu uma leve cagada aqui no rodapé. Mas chegou a hora. Que muita gente queria, muita gente não queria. Porque esses paletes aqui da minha cama dividem opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu já enjoei. Então eu vou tirar. Vou dar pros amigos meus paletezinhos topzera. E vou comprar só uma base da cama. Mas como eu tô querendo me livrar logo, eu vou tirar e vou começar a dormir no chão. Com o colchão no chão. E tá tudo certo. Porém, eu tenho um leve medo. Tirar esses paletes e tá cheio de poeira aqui embaixo. Porque assim, eu acho que esses paletes foram tirados aqui pra ser limpado, pra fazerem uma faxina. Umas duas vezes no máximo. E eu já moro aqui há quase um ano. Então o negócio deve tá tenso. Já passou umas duas horas e tá super tarde, velho. Eu vou ter que tirar o meu colchão daqui e colocar, tipo, aqui no corredor. Pra poder tirar esses paletes. E eu não posso fazer barulho, porque senão a vizinha vai me matar. Mas eu preciso fazer isso, porque eu tô com muita preguiça, velho. Eu terminei de tirar tudo. E se liga na poeira, velho. Olha isso. Quanta poeira. Jesus Cristo amado. Minha jeito, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu não tenho essas coisas de rinite, sinusite, nininite, nininite. Porque se eu tivesse, eu tava lascada. Porra, cadê a vassoura pra eu limpar isso aqui? Não, pô, bem pouquinho. Tenho bem pouquinha poeira. Quase nada. Quase nada. Poeira de seis meses aqui. E neste momento, todos os paletes estão aqui na sala. Olha que delícia essa sala. Muito organizada, não é mesmo? É. E vou dar logo um spoiler pra vocês. Que a cama vai ficar nesta posição. Isso mesmo, Cristina. É o Homem A3. Vai ficar nessa posição. Por quê? Porque eu sou burra e nunca pensei nisso antes. Eu botava a cama assim. E ela ocupava todo esse espaço. E agora, botando ela assim, eu vou ter todo esse espaço livre. Que eu vou usar pra fazer coisas incríveis. Que ninguém nunca imaginou. A não ser uma designer formada e que estudou isso anos, enfim. Mas a base da minha cama ainda vai chegar. Não chegou. Só chegou outra coisa. Que, meu amor, é outra história. Aí é outra história. Vocês vão ter que continuar assistindo aí pra ver. Enfim, amanhã o meu amigo vai vir pegar esse pallets. Que eu vou dar para ele. Porque eu sou humilde. E por isso que eu mereço o seu like. Mas é isso. Amanhã eu mostro pra vocês e tal, tudinho. E acompanhe. Porque o quarto vai ficar, ó, perfeitinho, hein? Vai ficar incrível esse quarto. Depois de muito tempo, eu vou começar a agir, né? Porque eu tô indo agora comprar a tinta e etc. Porque eu e o Ramon, a gente que vai pintar na parede. Tá, amor? A gente vai pintar. E ele vai montar os meus móveis. Pra quê pagar caro para as pessoas fazerem esse trabalho? Se você tem um amigo que pode fazer pra você, não é mesmo? É mesmo. Então, estamos indo comprar tinta, né? Para fazer todo esse trabalho. Eita miséria. Não sei se vocês perceberam, mas minha voz mudou. Minha cara tá horrível também. Porque eu tô meio doente, né? Acordei hoje meio lascada, mas vida que segue, né? Vida que segue. Tamo junto. Só tem um porém. Hoje é feriado. E eu não sei se vai ter... Quem é que tá aqui? E aí, Lúcia Lerdinho? E aí, não vai sair, não. Hoje eu vou pro outro lado, né? Vai, porque você não vai pro outro lado. Porque tem carro passando ali do outro lado. Três anos depois de conseguir... Meu celular pisou em cima. Ah, meu filho, eu posso fazer nada. Três anos pra tu virar o negócio. Hoje é feriado, vocês sabem, né? A gente foi no cemitério hoje, não sabia? Por que vocês foram no cemitério? Porque a irmã do Ramon fez uma promessa de do... De doar a ração pros gatos do cemitério. A gente chegou no contato de ração. E hoje é dia dos finados. Eu sei, hoje tá ali. E a gente foi no cemitério, lotado. Lotado? Eita, é. Minha gente, mas as coisas estão abertas hoje? Sim. Ok. Espera, a Lúcia veio com a gente comprar tinta, né, Verinha? Ei, Verinha? Ei, Verinha. Eu comprei a tinta com a gente, filha. Eu estou extremamente perdida aqui, porque a gente só precisa achar o branco agora, porque a tinta azul a gente já comprou. Mas... A gente vai comprar a massa corrida também? Não, a gente vai comprar a gesso. Comprar a gesso? Enfim, gente, se meu quarto ficar um lixo é o pé do Ramon, não é minha. Não é não. Eu ia reclamar, beleza, me contrata pra arrumar o quarto de você. Ele vai comprar gesso e vai tampar os buraquinhos lá com gesso. Chega de mofo. Chega de mofo. Não tem essas coisas no meu quarto, não vem que não tem. Minha gente, olha. Ai, foge. Nossa, a Vera Lúcia cagou no carrinho, velho. E agora? A Vera Lúcia mal educada. É, não sei. A gente tem um papelzinho, né? Foi dessa tinta. A Vera Lúcia vai também. Bora, Ramon, bora. Trabalhar pesado. Quero que seja muito bem cago. Chegar em casa vai ter 52 horas de trabalho pra deixar o meu quarto impecável. É o seguinte. Temos tudo aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Compramos um traquinho de pintar. Outro traquinho de pintar. Temos lixa. Estamos bem equipados, Maria. Temos tinta azul. Temos fita. Temos notinha fiscal. Temos pincel. Isso aqui, temos tudo. Temos tudo. Estamos bem equipados. Sofia é uma filha da mãe que, ó, a gente deveria estar lá pintando o quarto. Ela tá aí sentada. Gente, eu tô rindo do meme do Jacuinho. Sei lá qual é o meu nome dele. Pois é, a gente deveria estar pintando o quarto. Ela tá assim. Bora. Ó, você é o pior patrônicozinho com esse hábito. Você é o pior garçomento, parabéns competente. Tu já mostrou o que tu vai pintar aqui? Então, gente, eu não vou... Ó, pega aí seu público aí, ó. Ó, então, a gente vai pintar metade dessa parede de azul e o resto vai ser branco. A gente precisa tirar isso aqui. Vai tirar? O papel de parede. Menina. Vai. Não vai combinar. Não vai combinar. Vai sim. Não vai, amiga, não vai. Isso não está no projeto. Vamos ter que tirar. A gente tem que tirar isso aqui, ó. E como tira esse... Puxando. Esse corninho. Esse corninho aqui. Tem que puxar assim, ó. Aqui, ó. A Sofia... Ai, não vai quebrar, hein? Puxou. Tirou. É nóis. Nossa, mas vai quebrar o corninho aqui. Vai não. Oi, ó. Tirou. O corninho que ficava no fundo dos meus vídeos. Eu ficava com o chifre de corninho. Qual a dúvida? Oi. Não, não está nem estragando, não. Olha. Vai ficar com a parede toda, velho. Que escravo. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Meu Jesus, amado. Vai se esquentar, não melhorar. Acho que não muda muita coisa, não, meu irmão. A few moments later... Nossa, essa parede não é branca há muito tempo. Olha. Olha a agressividade, minha gente. A gente... Eu tenho um pouco de vergonha de ter amigo homem. Isso aqui é tudo uma de corninho. Babo, você me machucou, mano. E daí, foi a proposição. Tem que fazer. Olha, olha. Vai fazer bagunça. O que foi? Pode fechar a porta. Pode fechar a porta na minha mão. Oh, minha gente. Parou a... Parou a... A porcaria aqui no meio. Minha gente, não é possível o negócio desse, não. Putz grito. Como é? Tem muito amigo homem. É muito bom, né? É uma merda. É uma merda. Morreu, tá morto. Fica aí, Luz. Pode ficar. Assim ele fica normal, né? É, assim tá tranquilo. É ele e assim. Fiquei confusa. Era a doação. Era a doação? Era. Menino do céu. Olha só que doideira. Meu Deus, olha como o quarto tá. Todo cruz. Novamente. E a gente tá tendo que lixar isso aqui porque eram os adesivos. E aí pra não ter... Enfim. Relevozinho, né? E etc. Rolou. Tem uma pita aqui ainda. Ah, tem aqui, ó. Essa aqui eu acho que dá pra tirar a tua fonte. Sei lá. Sei lá. Estamos usando um secador. Um secador. Vai esquentar a fita. É, mas vai esquentar a fita. E aí ela fica molinha. Antes da gente começar a pintar, ó, parece Danone. Danone é o top 10. Aí a gente tem que passar a massa corrida aqui no buraquinho pra poder fechar. Gente, o currículo do Ramon tá aqui na descrição, tá? Pra quem quiser. Então, gente. É o seguinte. Hoje eu acordei toda lascada. A gente não terminou ontem. Porque não deu tempo da massa corrida secar e etc. Mas estamos no outro dia. E o que a gente tá fazendo? O negócio aqui retinho. O nível. A gente tá medindo com o treco aqui da Apple. Você mostrou pra ela como que vai ficar? Você mostrou pra eles? Eu acho que não. Enfim, aqui, galera, vai ser uma cor diferente, entendeu? E aqui vai ser branco e aqui vai ser tipo um azul mais escuro. Exatamente. E aí a gente tem que colocar pra não desenhar errado. Pra não ficar torto, tudo torto, né? Minha cara deixar a parede torta. Aí gosta como é que a gente tava fazendo. Vamos lá, meus queridos. Que cremosidade é essa, hein? Nossa, eu amei esse azul. Bora pintar a parede, cacete! Uh! Tá saindo da jaula a parede azul. Tá saindo, olha. Tá quase pronto, hein? Tá quase pronto. E, e. Quase pronto. Você tem que ter uma minúcia, tá ligado? Você tem que ter uma minucinha pra passar aqui, ó. Nesses cantinhos. Tem que ser profissional. Só na minúcia. Só na minúcia. Minúcia. Só é o seguinte. O Ramon ficou encarregado de montar os meus móveis também. E esqueceu as chaves de fenda. Aí vocês dão pra vocês? As caixas de ferramenta, pô. Tem duas coisas. A cama e a espirvaninha. Aí antes de eu ir pra minha casa, eu fui lá e falei, vou abrir um pra ver se já vem com ferramenta. Tu acha que ia vir com a chave e filho com a caixa de ferramenta? Meu filho tá jurando. Gente, enfim, estamos saindo pra comprar agora lá em casa. A gente tava precisando já de uma caixinha de ferramenta, porque a gente não tem. E vamos sair pra comprar agora. A parede azul, a gente tá vendo se vai ter que ir da outra mão, porque se precisar da outra mão, a gente vai ter que comprar mais tinta. Mas eu não sei se vai precisar, será? Eu acho que não. Não sei, enfim. Vamos ver. Eu não tô afim de comprar outra tinta, não. Um potinho daquele de tinta foi R$90 e pouco. R$98, sei lá, foi caríssimo. Eu não quero comprar porque é muito caro, mas enfim, vamos ver o que vai ser, né? Da nossa vida. Mas eu quero esse quarto pronto hoje, né? Hoje!